Olá, meu nome é Gilberto da Silva Francisco, sou professor de História Antiga da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e hoje eu converso com a pesquisadora Lorena Lopes da Costa. A Lorena é historiadora e tem formação em jornalismo também, não sabia. Ela foi formada em História na Universidade Federal de Minas Gerais, onde ela fez graduação e pós-graduação. No doutorado, a Lorena, que foi orientada pelo professor José Antônio David Abutabuzzi, ela estudou a questão dos heróis antigos e modernos, a falsificação para se pensar a história. E hoje eu converso com a Lorena sobre História, Literatura e Recepção dos Clássicos. Então, eu gostaria de agradecer, Lorena, por você ter aceitado o convite. E gostaria de perguntar inicialmente, o que é essa recepção dos clássicos? Como é que você vê essa relação desse campo de estudo com a História Antiga e estudos clássicos de maneira geral? Muito obrigada, Gilberto. Boa tarde. Antes de começar a conversar um pouquinho sobre recepção, quero agradecer o convite, dizer que eu tenho muita alegria de participar desse seu projeto, que é o Colóquio, e parabenizar pela iniciativa. Além também de desejar saúde a você, aos seus, aos seguidores, a quem assistir os vídeos, né? E força para todos nós, para atravessarmos o momento. Então, vou falar um pouquinho sobre os estudos de recepção e essa relação com a História Antiga. Quer dizer, nós poderíamos pensar que os estudos de recepção são uma área, né? Conformam uma área dentro da História Antiga. E é interessante para pensar na importância dessa sub-área, né? Dessa frente, desse braço da História Antiga, que a gente pense justamente o lugar da História Antiga, o lugar que a História Antiga ocupa hoje, não só na base nacional, curricular, né? Mas também nos estudos de história. Quer dizer, qual a importância política, qual a importância dentro do campo da História. Em geral, a gente percebe que a História Antiga, tanto na base nacional como no curricular, como muitas vezes dentro dos cursos de História, ocupa até mesmo o lugar que a gente poderia dizer, qualificar como acessório, como marginal, né? Então, muitas vezes a gente percebe uma espécie de qualificação da História Antiga, enquanto o lugar da erudição, e muitas vezes uma erudição vazia, né? Como se fosse um acessório da História. No entanto, quando a gente pensa nos estudos de recepção, a gente formula, pelos estudos de recepção, né? Pela efetividade dos estudos de recepção, a gente já formula uma resposta a essa suposta qualificação da História Antiga. Quer dizer, quando eu penso o estudo de recepção, qualquer que seja o meu objeto, quando eu penso que a literatura contemporânea retoma temas da literatura grega, quando eu penso que a arquitetura contemporânea retoma temas da arquitetura romana, quando eu penso que diferentes estados nacionais mobilizam temas da arqueologia para se constituírem enquanto estados nacionais, né? Eu demonstro que é necessário que a gente entenda a História Antiga, né? E nesse sentido, eu demonstro que é necessário que a gente entenda o trânsito entre a História Antiga e os distintos contextos, para que nós, enquanto historiadores, ou mesmo os leitores de história, possam avaliar de que forma se dá essa recepção, né? Então, para citar um exemplo aqui com relação a esses estudos de recepção. A gente sabe que a Primeira Guerra, a Primeira Guerra Mundial, é um momento, né, da história do Ocidente, da história europeia, que coloca em xeque a ideia de guerra, justamente porque as novas tecnologias, o novo formato de guerra, inverte todo um conhecimento, todo um imaginário que se tinha desde a antiguidade até ali, o começo do século XX, sobre esses temas, né? Então, a guerra passa a ter um novo formato, não se trata mais de uma guerra de ataque, mas uma guerra de defesa, o confronto passa a ter um novo formato, porque as bombas são arremessadas ao longe, né? É muito difícil que se tenha ali um confronto entre dois rivais. No entanto, vários são aqueles franceses e os outros participantes que seguem para os campos de batalha, que se afundam ali nas trincheiras. Na França, especificamente, a gente tem quatro romances que são escritos, quer dizer, que reescrevem a Odisseia para comunicarem um pouco essa experiência, né? Comunicarem essa experiência da nova guerra. Então, a gente tem, eu até trouxe aqui esses livros para formar, eu só tenho para mostrar, eu só tenho três desses quatro livros, né? Mas é justamente porque o quarto foi um livro que teve uma tiragem muito pequena, de, se não me engano, 40 exemplares. Então, a gente tem aqui quatro livrinhos, né? O primeiro livro é o livro Eu Penor, do Jean Giraudu. O segundo livro é Naissance de l'Odissee, do Jean Giraudu. O terceiro livro, Les Aventures de Telemac, do Louis Arbon. E o quarto é justamente Le Retour de Ulisse, que é do Val-Nibés, mas que eu não tenho aqui justamente porque teve essa tiragem muito pequena. Então, esses três autores fazem justamente isso. Eles reescrevem a Odisseia, escolhendo um personagem marginal da Odisseia para ocupar o lugar central, ou repalificando a Odisseia, o que deixa de ser um herói muito astucioso, para ser um herói somente mentiroso, que nada tinha de bom na guerra, né? Para comunicarem aquilo que eles têm, que eles viveram, né? Viveram na Primeira Guerra. Então, quer dizer, a gente tem os estudos de recepção, nesse caso especificamente dessa literatura de Primeira Guerra, uma forma de pensar a relação da Antiguidade com aquele momento da Primeira Guerra, né? Mas a gente tem, através da Antiguidade, um código, que nesse caso é especificamente o da Odisseia, para se pensar uma experiência que é nova, que é inédita, que é a Primeira Guerra em si. Certo. Tem uma questão sobre a recepção. Eu lembro, lendo um pouco sobre esse tema, até publiquei um pouco sobre alguns textos, sobretudo no campo da arquitetura, eu vi que tem três conceitos conectados, né? Tradição clássica, recepção dos clássicos e usos do passado, que aparentemente são sinônimos, mas, eu não sei, eu vou dizer assim que eu pensei, lendo tudo isso e o que você acha, né? E tradição clássica, por exemplo, é um conceito muito mais ligado à ideia de um cânone que foi organizado no passado e o diálogo que estabelece com isso. Então, é alguma coisa fechada com a qual a gente desenvolve algum diálogo, essa relação. Os estudos de recepção já se mostram muito mais pensando o processo de recepção também, não só a coisa, o cânone fechado, e a própria noção de cânone, ela se perde um pouco. Eu li um texto, por exemplo, que dizia que, nesse processo de recepção, o clássico está aberto e ele está sendo constituído nesse processo. Quando a gente fala do clássico, quando a gente discute, quando a gente recria, discutindo com o Homero, com a história e tudo, a gente ainda pensa que o clássico está aberto, sendo criado, então ele não é um cânone fechado. E os usos do passado me parecem, não sei, alguma coisa mais ligada à política, sobretudo. A história política vai usar esse tempo. Isso faz sentido o que eu falei? Como você vê esses três conceitos? Claro, claro que faz sentido, sobretudo se a gente pensa numa demanda que nasce com os estudos de recepção. Então, essa área, não é que os estudos de recepção tenham começado a acontecer por agora, mas tem se criado, com os estudos de recepção mais contemporâneos, uma necessidade também de os próprios estudiosos endossarem seus estudos com uma teoria própria dos estudos de recepção. Então, um dos teóricos muito conhecidos, renomados na área de estudos de recepção, que é o Charles Martindale, ele propõe que a ideia de recepção, ao contrário do que alguns críticos teriam dito, não é uma ideia que é passiva. Porque muitas vezes, quando a gente pensa nesse movimento da história, quer dizer, ler Homero no século XXI, a sensação pode ser, muitas vezes, a de algo que permanece no tempo, como se algo da antiguidade, de forma congelada, atravessasse toda uma história, séculos aí de história. E os estudos de recepção, o que eles demonstram é que justamente essa herança da antiguidade, ela atravessa a história, porque ela pode ser mobilizada para dizer algo que ainda nos é necessário. Então, o Charles Martindale propõe essa ideia de uma recepção que é sempre uma recepção ativa, e outras vão ser as respostas, a gente poderia citar o trabalho do Gleison, da Silva, que é um trabalho super importante no cenário nacional, que é o de pensar, justamente ele mobiliza esse termo dos usos do passado, para tentar entender como é que uma França, ou a direita francesa, mobiliza a arqueologia antiga, sobretudo pensando nos gauleses, para se pensar uma identidade nacional. A gente também teria ainda no âmbito nacional o trabalho do José Antônio da Vidal Trabuzzi, mas que também tem ali uma presença na historiografia francesa, e que não trabalha somente com termos de usos do passado, usa mais a ideia de recepção, de forma um pouco mais livre, mas para pensar também no campo político. Um trabalho que é muito interessante, de recepção, é esse aqui, que eu até trouxe o livrinho para mostrar, O Passado no Presente, não, O Presente no passado, vou invertir, em que o Dabdab mobiliza seis biografias sobre Péricles, o estadista do século quinto, e demonstra como é que essas seis biografias, elas estavam obviamente conectadas com as poucas fontes antigas que falam sobre Péricles, mas são biografias divergentes, que apresentam seis figuras diferentes, né? Nós teríamos então, e aí ele escolhe, né, esses seis autores, são dois do mundo anglófono, dois do mundo francófono e dois italianos, que apresentam a partir das poucas fontes que nós temos da antiguidade, falando sobre Péricles, figuras completamente diferentes desses estadistas. Mas com relação ainda só, se você me permite acrescentar um ponto, né, sobre essa escolha conceitual, o que me parece é que o pensamento da recepção da antiguidade exige de forma metateórica uma espécie de reflexão do estudioso da recepção para se entender como é que aquela recepção aconteceu e por que é que ela aconteceu, né? Eu citei agora há pouco os três literatos franceses que reescrevem a Odisseia num momento em que é preciso aprender a falar de novo sobre a guerra, né, porque o repertório existente não é o suficiente para comunicar aquela guerra, porque ela tem algo de novo, né? E eu poderia, para dar alguns outros exemplos, falar, citar aqui a literatura norte-americana de reescrito da Odisseia, que tem ocupado a cena feminista na literatura. E você já falou, então, um pouco aí sobre essas recepções variadas aí de Homero, né, da poesia de Homero, e como que isso acontece em Guimarães Rosa? Ah, sim. Eu estudei essas releituras francesas na minha tese de doutorado, né, mas agora, nessa minha pesquisa mais atual, eu tenho retomado o meu estudo de mestrado, que é sobre Guimarães Rosa, e aí estou tentando juntar um pouco as duas coisas. Mas eu vou falar sobre essa recepção, essa relação entre Homero e Guimarães Rosa, mas o que eu queria, assim, destacar, que eu acho que é uma coisa interessante de se falar quando a gente pensa em estudos de recepção, é que essa recepção, sobretudo daquilo que a gente considera que é o cânone, que é clássico, ela vai acontecer mesmo na antiguidade, né? Quer dizer, agora eu posso mencionar os escritores franceses, as escritores, as escritoras norte-americanas, os escritores brasileiros, né? Mas, por exemplo, se eu penso no teatro grego, né, no teatro grego do século V, já acontece ali uma espécie de recepção do clássico. No teatro grego a gente vê personagens, histórias conhecidas, contadas pelo ciclo épico, que já são conhecidas, portanto, pelo público que assiste o teatro, né? Sendo contadas de uma nova forma. Então a gente vê essa recepção dos clássicos acontecer ao longo da história, né? E é por isso que as exigências de se pensar o porquê dessa recepção aparecem para os estudiosos. É também esse porquê que me intriga para pensar a relação entre Guimarães Rosa e Homero, né? Porque Cargas d'água, um escritor brasileiro, e ele não foi o único a fazer isso, empregou o material que vem da antiguidade para formular a sua literatura, que é uma literatura tão nova, que usa de uma linguagem tão nova, que é uma literatura que desconstrói tanto aquilo que vem antes dele, né? Então, nós sabemos pela biblioteca do Guimarães Rosa que vários eram os títulos que compunham as prateleiras ali e recebiam sua atenção não só de leitura, mas até mesmo de anotações. O Instituto de Estudos Brasileiros, da USP, tem e preserva alguns dos cadernos de anotações do escritor. E é muito interessante quando a gente tem acesso a esse material, porque a gente vê nesse material que o Guimarães Rosa, ele próprio estabelecia uma relação entre o que ele criava, né? A sua literatura e aquilo que ele lia. Então, para dar um exemplo curtinho, mas muito curioso. Enquanto ele lia a Ilíada, provavelmente relia a Ilíada, ele anotava as passagens que mais chamavam sua atenção. E numa dessas anotações, ele copia um elogio que Diomedes faz ao Odisseu. Odisseu, o grande guerreiro, conhecido de todos. E o Guimarães Rosa copia essa passagem, como faz em diversos outros episódios, né? Em outros entrechos. Ele copia essa passagem, mas ele não se contenta com a informação literal. Ele não copia simplesmente a fala de Diomedes em relação ao Odisseu, nem só informa o nome de Diomedes e de Odisseu. Não, ele coloca o nome de um dos personagens que ele próprio, Guimarães Rosa, havia criado. Então, ali, ao ler ou reler, provavelmente, a Ilíada, ele já está estabelecendo conexões com o que ele tinha criado. E, obviamente, a gente não tem capacidade de saber, porque falta evidência nesse sentido, quando é que Guimarães Rosa teria lido pela primeira vez em Líada. Mas o que a gente pode debruzir dessa fonte, em que, num caderninho de leitura, o próprio autor estabelece uma conexão entre a antiguidade e a sua literatura, é que tem algo dessa antiguidade que perpassa não só a nossa literatura brasileira, mas aquilo que Guimarães Rosa queria retratar com a sua literatura. Então, quer dizer, tem algo dessa antiguidade que atravessa o sertão histórico de Minas Gerais, que é um dos elementos que compõem a literatura de Guimarães Rosa, mas tem também algo dessa antiguidade que atravessa as experiências de Guimarães Rosa enquanto diplomata. Ele estava lá na Alemanha enquanto a Segunda Guerra acontecia, atuando como secretário, vice-consul em Hamburgo. Então, quer dizer, esses temas, a guerra, a violência, a mortalidade, são temas que existem no material da antiguidade, mas que reaparecem em outros ambientes e que vão ser, a partir dessas leituras de Guimarães Rosa, reempregados a favor de uma nova literatura, que vai reagir, que vai responder ativamente a essa literatura que a gente poderia dizer de origem. Muito obrigado, Lorena, por ter apresentado essas questões tão interessantes. Esqueci de dizer lá no início que a Lorena é docente na Universidade Federal do Oeste do Pará, Alphopa. E que, enfim, para quem estiver interessado em indicações bibliográficas, entender um pouco mais do percurso da Lorena, vocês podem encontrar aqui na descrição desse vídeo alguns links, algumas indicações para isso. Lorena, muito obrigado. Eu que agradeço, Gilberto. Foi um prazer e sucesso com o projeto. Bem, tomara que tenha sido legalzinho. Até a próxima. Tchau, tchau.